Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Conferre de Luz, especialista em bolos pintados à mão livre e dando continuidade nos nossos vídeos de Páscoa, essa semana eu vou fazer uma receita que é chocolate, chocolate e chocolate. Afinal de contas, Páscoa a gente só pensa em chocolate, não é mesmo? Eu vou fazer então um bolo em forma de ovo de Páscoa, uma massa de pão de ló, de chocolate e um recheio de ganache. E a montagem dele é bem simples, a gente vai fazer exatamente em forma de ovo de Páscoa mesmo. E vai montar o bolo aqui, rechear e cobrir. Eu vou usar agora essa forma maior, mas se você quiser, inclusive eu vou mostrar depois mais pra frente, pode fazer também em forminhas menores, pra dar de presente, pra fazer uma sobremesa individual, enfim, esses tamanhos também são bem bacana. Então, vamos lá? A receita de pão de ló, ela é muito simples, é tudo um pra um. Então, é um ovo pra uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de farinha. Nesse caso, eu tô trabalhando com seis ovos, então serão seis colheres de sopa de açúcar e como eu vou fazer de chocolate, aí sim eu dividi meio a meio. Eu vou botar três colheres de farinha e três colheres de cacau ou chocolate em pó. Ah, e uma diquinha que é bem bacana, colocar uma pitadinha de sal no açúcar quando a gente for bater a clara em neve, que ajuda a crescer e dar mais volume. Então, vamos lá. Então, a gente vai bater primeiro a clara em neve, as seis claras. E o açúcar já está com a pitadinha de sal, tá? Então, foi o açúcar todo. E aqui a gente vai bater com o globo, que a gente quer aerar bem essa clara. Ó, a clara já chegou no ponto, ela já tá com... Deixa eu levantar pra mostrar. Ela já tá com o pico bem firme e agora já pode acrescentar as gemas. Já bateu o suficiente, é só mesmo pra misturar a clara e a gema. E olha, tá um creme super bonito. Deixa eu soltar aqui pra gente ver. Tá vendo? Bem firme, bem aerado. E agora, fora da batedeira, eu acrescento os secos. Então, eu vou acrescentar a farinha e o chocolate e batendo com o fuê. Só que é importante peneirar pra não ficar nenhum gruminho. Então, eu vou botar aqui a farinha na peneira. Indo aos pouquinhos e vou batendo com o fuê também. Bem de levinho, de baixo pra cima. Que a gente não quer perder exatamente esse ar, essa fofura que a gente conseguiu aqui, né? Ó, deixa eu fazer assim pra você ver melhor. Ó, de baixo pra cima. E agora, o cacau. O cacau, ele é um pouquinho mais pesado. Então, tem que tomar bastante cuidado pra não criar nenhum gruminho. Eu vou pegar uma espátula, porque aqui é só dissolver mesmo essas bolinhas. Com uma espátula, esse restinho, né, do cacau, que ele faz esse gruminho. Mas, isso aqui não tem problema nenhum. É só dissolver, ele vai todinho. Pronto. Deixa eu tirar essa bagunça daqui. E olha aqui. Tem que ir mexendo com cuidado. E incorporar tudo na massa. Pronto, ó. Ela continua bem fofinha. E eu vou dividir em duas formas, porque eu quero a massa bem fininha. Pra conseguir fazer o acabamento todo dentro da forma do ovo de páscoa. Eu vou usar aqui, pra aquele tamanho de forma, uma forma de assar de 23 centímetros. E no fundo, é só colocar um papel manteiga, um disquinho de papel manteiga. Corta do mesmo tamanho. Coloca aqui. E eu vou dividir isso nas duas formas. Tempar bem aqui. E é só espalhar bem toda a bordinha. Pra ela crescer por igual, né? E assa em forno a 180 graus. Vai dar uma média aqui de 20 minutos, porque ela tá bem fininha. Então, vai ser mais rápido. Já toda espalhadinha, tudo nivelado. Agora, é botar no forno. Enquanto o bolo tá no forno, eu vou fazer o recheio. Pra adiantar, eu já coloquei no micro-ondas 500 gramas de chocolate. Esse chocolate aqui é chocolate amargo, tá? Então, eu botei 500 gramas no micro-ondas, na potência 40. Botei no total 2 minutos e 45. Mas fui pausando de minuto a minuto. Botei 1 minuto. Mexi 1 minuto. Mexi novamente. E os 45 segundos finais. E ele derreteu todo, olha. Tá bem líquido. E agora, eu só vou acrescentar 200 gramas de creme de leite. Creme de leite de caixinha mesmo. Claro, se você tiver um creme de leite fresco, fica mais gostoso. E... Botar aqui... Esse eu não tô aromatizando com nada. Mas você pode acrescentar nozes, nozes picadinhas, castanha de caju, enfim. Licor também fica bem bacana, um licor de cacau, até de algum sabor, cereja, enfim. Aí é da sua preferência, tá? Mas esse aqui, ele tá neutro. Já vou mostrar aqui o ponto dele. E eu vou usar tanto pra rechear, quanto pra cobrir depois. Olha que bonito que ele fica, que brilho. Ó, ele já tá pronto. Tá bem sequinho, ele não precisa dourar. É esse mesmo o ponto. Ele levou 25 minutos nesse forno. Agora a massa pronta, é só deixar esfriar um pouquinho. Ela nem precisa tá fria, fria. Pode esperar aí uns 10 minutinhos, porque como ela é fininha, ela esfria mais rápido. E já pode desenformar e começar a montagem. A massa já esfriou, já posso desenformar. E agora é hora da montagem. Eu só vou pegar uma espátulazinha pra soltar essa borda. Soltar ele todo na borda, com cuidado, pra não arrancar um pedacinho, né? Soltar o outro também. Ó, ele sai inteirinho. Tá vendo como é que a massa tá fininha? Toda por igual. E como tá com papel manteiga embaixo, olha, solta todinho. E é só puxar o papel embaixo, cuidado, pra não arrancar um pedaço. Fica mais fácil pra você poder ver. Tá vendo? Tá bonitinha. Soltar a outra também. Ó, vou virar aqui pra você conseguir ver melhor. Pronto. Olha que lindeza. E agora, colocar dentro da forma. O que que eu vou fazer? Eu vou encaixar a massa aqui na lateral. Apertar ela aqui dentro. E cortar a rebarba. Cachar ele todo aqui dentro. Já tá todo aqui dentro. Só vou acrescentar uns pedacinhos. Que eu achei aqui que ficou faltando. Na bordinha. Tiro com a mão mesmo. E agora, acrescentar o recheio. E aí, é bem generoso. Agora, botar a tampa. A gente mede aqui novamente. Corta. Com a faca o restante. Essa massa que sobrou, a gente usa pra fazer os ovinhos menores. Esse daqui já tá montado. Eu só vou colocar um filme em volta. E colocar na geladeira. Pra ele assentar e acomodar bem. Durante duas horas, tá? Que se a gente tentar desenformar agora. Ele não vai tá ainda com o formato. Ó. Bem lacradinho. E é botar na geladeira. Enquanto eu coloco esse na geladeira. Eu vou pegar os que eu já fiz mais cedo. Pra adiantar o nosso processo. A gente também não tem o dia todo aqui pra ficar brincando. Enquanto o ovo grande tá na geladeira descansando. Tem que descansar duas horas, tá? Isso é importante. Pelo menos duas horas. Pro ganache e a forma toda do bolo ficar certinha na forma. Enquanto tá lá, eu já adiantei naquelas outras formas, né? Menorezinhas. E vamos fazer o acabamento final. E aqui, tomando cuidado, porque são os dois, né? Pode ajudar até um pouquinho com uma espatulhinha pra soltar. Ó como é que ele fica bonitinho. Pronto. Deixa eu arrumar bonitinho aqui. Vou botar também uns pequenininhos pra vocês verem o tamanho. E fica super delicado. Pronto. Soltinho. Olha que gracinha. E agora eu só vou passar o ganache por cima. Com uma espatulhinha. Eu vou usar essa espátula curvadinha. Que eu acho mais fácil pra trabalhar. Vamos virar pra olhar ele todo, né? Cobrir inteirinho com o ganache. Já tô cobrindo aqui o último. Deixa eu virar pra você ver melhor. Eu vou limpar essas bordinhas pra dar um melhor acabamento, né? E aí eu mostro o total. Agora já tá todo limpinho, todo arrumadinho. Olha que graça, como é que ficou. E eu vou tirar um aqui. Vou transferir. Pra você ver como ficou por dentro. Olha, vou cortar. Olha isso. Deixa eu virar pra ver melhor. Bem recheado por dentro, tá vendo? E agora eu vou ter que fazer o sacrifício pra comer, né? E fica super legal pra ser uma sobremesa também, né? Pro dia de Páscoa. Olha que fofura que é essa massa. Super leve. E o sabor do chocolate amargo, ele dá um frescor também. É super bacana. Além de ser uma ótima pedida pra sua sobremesa do domingo de Páscoa, também é uma boa opção pra ganhar uma graninha extra. Coloca numa embalagem bonitinha, com lacinho, alguns coelhinhos, um confeito, enfim. Aí decora como você quiser. E pode ganhar uma graninha extra. Ainda dá tempo. Falta menos de um mês, hein? Ainda dá tempo pra poder fazer. E se você gostou desse vídeo, aproveita e já dá logo o like aqui embaixo. Se inscreve também no canal. Ativa o sininho. Porque todo domingo tem sempre um vídeo novo. E ainda temos alguns vídeos da sequência de Páscoa. Então você não pode perder, hein? Te espero na próxima semana. Essa massa que sobrou, a gente usa pra fazer os ovinhos... Os ovinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.